Broderagem Tem que escrever Broderagem Tira a letra Ai ai Tive uma lembrança agora Que veio em minha mente Uma coisa que é Tão boa de se relembrar Meu Deus vamos ver Lembra primo Daquela noite fria Que tu me esquentaste Quando o cubo essa não tinha Calor corporal Pensamentos impulsos Mas lembrei da minha mina E meu pau já ficou muxo Não era viadagem Era diversão Era broderagem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Ei Primo Conta pra namorada Para de trair Isso é mancada Cê fala pra ela Que nunca traiu ela Mas na escondida Sape a terra da rodela Eu sei que você Não curte perereca Curte um piru Uma pingola Uma jeba Não tem nenhum problema Em assumir isso Pois eu adoro Esquentar o teu churiço Ai primo Deixa de ser leigo Eu vou te contar A camiseta do bem bem Ela também Tá me traindo O beijo dela Tem gosto de pinto Eu sei Porque sou especialista Sei exatamente Quanto da limpiça Quando ela demora Pra chegar Sei que com a pingola Ela foi engasgar Ai que eu aproveito E não fico pra trás Ai que eu beijo Ela demais Eu amo Esse papo de banana Esse leite pra trás Descendo na gargota Esquece a saca dela Ele tá fazendo a boca dela de coleca Ela não te merece Te traz todo dia Tá vendo uma espiga Isso não é nada family friendly Prima eu tô tranquilo Esquece essa história Meu Deus as bolas do Paulinho Vamos lembrar Da nossas memórias Lembra de uma vez Na sala de estar Que a gente começou a se depilar Você pegou a geléia Irmão eu vi as bolas do Paulinho cara Que pesadelo Te passou no meu corpinho Eu até senti Nunca nasceu Depilou meu genital Rasgou a minha raba Se teu cu tem pelo Meu pau é o preço a verba Claro que eu lembro Era uma sexta-feira Não era viadagem Era só na zoeira Só por diversão Ô gente Paulinho é o homem do saco cara Eu nem sabia Gente 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 Meu pau é o Bruno Teu cu é o marrom Não era viadagem Era diversão Era rodeiragem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Não era viadagem Era diversão Era rodeiragem Eu não via sacanagem Você me encoxava Eu não tinha maldade Eita Alguém se inscreveu Mas com pra mim Agora que você lembrou Das coisas do passado Lembrei até de um sonho Que eu tinha Sério? Sim Eu queria ser o Omnitrix Do Ben 10 Ué Mata aqui Pra tomar cada tapa Ai Eu já mostrei Ai só tu mesmo hein Paulinho Eu queria ser um dos monstros Do Ben 10 Ah minha música Uau Quatro braços Não Quatro lingolas Eu vou cantar pra ele Essa música dele Nossa Olha pra ele Olha pra ele Isso Caralho Que foda Exame de Prosta Exame de Prosta Gente Chocada Eu não sabia Eu já reagia Um anti-RP dele Ai eles são primos É Gente Vocês não querem que eu volto pro RP? Como é que é? RP? Eu vou voltar pra ele